Mr. Neomar está pronto para a guerra. É o clássico, é o derby Palmeiras vs Corinthians. E ainda no episódio de hoje tem negociações fracassadas pelo Cássio, o único goleiro, já que o idiota aqui esqueceu de renovar com o Ivan e ele saiu de graça para o Porto de Portugal. Por esse motivo no episódio já vamos começar buscando um outro goleiro assim que abrir a janela de transferências. O que vocês mais comentam e pedem é o goleiro João Paulo dos Santos. 25 anos é uma idade muito jovem para goleiro, ele pode evoluir para caramba, inclusive já tem um ponto a mais que o Cássio e dois do que o Ivan. O Ivan inclusive subiu para 78 depois que vai sair, né? Já está negociado e vai embora aí ao fim dessa abertura de janela, né? O início dela. Vamos tentar aí com o João Paulo então. Olha só, moleque! Que isso! O Santos deixou a multa decisória dele de 280 mil e o jogador quer vir sim para o Corinthians. Vamos oferecer 6 milhões, dá um pouquinho de bônus, a gente abaixou bastante o salário do cara. Vocês estão ligados que derby, mano, tem uma atmosfera diferenciada, é um vídeo mais focado nele. E olha como estamos aí já conversando com a galera toda no vestiário, Thiago Silva, Gabigol. Galera sabe da importância de vencer esse clássico, a torcida está nos apoiando e a gente vai tentar esmagar, mano. Vamos pressionar, pressionar e pressionar o Palmeiras, mesmo sendo jogo lá no Allianz Parque. O elenco que vai para essa parada está aí na sua tela. E sim, vocês votaram lá no Instagram, o William vai receber a número 10 assim que abrir a janela. E quem sabe, mano, a gente possa até colocá-lo aí como meio atacante, fazer alguns testes aí em outros jogos ou até mesmo no intervalo desse. Chega apoiando com o seu like, ajuda demais. Bora bater mil para desbloquear já na sequência o próximo episódio da Master com Corinthians. E se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vire membro agora mesmo para entrar para o nosso grupo secreto do WhatsApp e conversar diretamente com o Geração Gamer aqui. Bora, Corinthians, vamos ganhar essa parada! E autoriza o árbitro, tem bola rolando no Allianz Parque. Palmeiras já começa com a seta adiantada, tão ofensivos, mas cara, dá mole não que o nosso contra-ataque está cada dia mais afiado. Aqui o Rony chega, Marcelo só na bola. É raça, meu irmão. E a gente não vai tentar, né, fazer de tudo para não dar espaço para o adversário. Gustavo Scarpa bate, ela curta no Marcos Rocha. Devolveu para o Scarpa. É o jogo mais importante da temporada depois da Libertadores. O Roger Guedes tentava buscar ali, não deu. O Patrick de Paula tenta a finta, mas brincou, né? Até sofrer a falta ali, boa jogada. Thiago Silva bate aí a falta já com o Marcelo. Vamos tentar o Patrick no meio, tem a opção aí do Maicon. Toca de prima, tabelinha na moral com o Vina. O Gabi aparece, tocou para o William, passou o Roger Guedes. A enfiada de bola era para ele, mas o passe foi interceptado. Patrick briga, está jogando, começando muito bem. Aí bola invertida, hein? Vamos trabalhar com o Marcelo. O Roger Guedes está ali. Bola vem no meio com o Vina. Devolveu para o Marcelo. Vamos lá, Roger Guedes. Já se infiltra, pede essa tabela com o Marcelo de novo. Rolou, tem falta, vantagem, corintiano. O Gabi está na entrada da área. Vai pintar um golaço. Everton defende. O Corinthians vem de tabela, mano. Só de pé em pé. E ainda com uma falta ali no Marcelo para cartão amarelo. Quase, quase o nosso primeiro gol. Vamos dar a batida aí do ex-canteio. O Maicon preparou, levantou para o Vina. Ele sobe, mas a sobra é do Patrick. Patrick de Paula já tentou drible no Scarpa. Conseguiu a jogada. Roger Guedes devolveu para o Vina. Bateu para o gol. É, Everton de novo. O Corinthians joga muito mais nesse início de partida. Mas de olho agora que tem contra-ataque. Aí o Scarpa com o Navarro. Thiago Silva chega mordendo. Patrick. Bola lá, esticada na ponta. Wesley Scarpa. Palmeiras tenta achar uma válvula de escape ali. Vamos. Passou batido. Wesley traz. Marcação do Maicon. Deu de presente. Segura o nosso contra-ataque. É o Gabi na parada. Já viu o Roger Guedes. Mas ele não arrancou. Scarpa para o Navarro. Centroavante palmeirense. Ficou livre para bater. A gente errou na marcação, hein? Fagner brigou com ela. Já ficou para o Corinthians. Aí o Wesley pressionando. A gente sai de pé em pé. Patrick de Paula está pedindo essa. Domina. Vamos na meiuca com o Vina. Roger Guedes está livre. De tabela com o Gabi. Devolve. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Opa! Para a vermelha, hein? Marcos Roger já acertou uma no Marcelo. O Juizão aliviou. E nessa segunda só dá o amarelo para ele. Maicon para bater, cara. A gente poderia ir até direta. Mas vamos preferir o passe na entrada da área. Protegeu o Vina. Tentei cavar a falta ali frontal. Patrick pressiona. Foi puxada. Perna de apoio. O Juizão não deu falta, cara. Segue o lance aí para o Palmeiras. E o Thiago Silva desarma. Já aciona aí o Roger Guedes. Inverte ela para o William. Dominou. Caiu. Outra falta. O jogo está movimentado. O Juizão não está marcando qualquer parada. Aí tem contra-ataque. Não dá para sair. O Navarro ficou livre. O Navarro ficou livre, cara. Pegou do Palmeiras. A gente estava melhor em campo. Mais um vacilo. Numa falta. É o meu modo de entender. Comenta aí se vocês acharam o início do lance lá. Falta em cima do William. Juizão não deu. E eles aproveitaram para fazer um a zero. A gente ficou com o Fagner. Não sabia se a gente dava o bote ou se marcava o Navarro. Ó, Marcos Rocha está pressionado ali. Chegou o Gabi. Chegou também o Roger. Vamos lá de boa. Patrick de Paula já pediu. Já recebeu. A última descida é corintiana. Bola para o Roger Guedes. Jailson chega no tranco. Ficou na saudade. Roger no William. Olha o golaço. Carimbo. Travessão. Uma bola de meia bicicleta. Seria o gol Puskas desse ano. Provavelmente o William. Que chance foi essa? O William se apresentou bem ali, cara. Mas ele já não está com tanto gás para correr na ponta. Vamos fazer o seguinte. Vou meter ele de meio atacante como vocês sempre pedem. Ele rende 76. E para o lugar lá do Vina a gente põe um mosquito para dar uma velocidade. Tentar incendiar esse segundo tempo. E olha o Navarro dominando. Batendo o Cássio. Cássio. Salva o Corinthians. Tem contra-ataque agora no Patrick. Dele para o William. Tentou no meio. Está de boa no Michael. Adianta ela no mosquito. Entrou para a correria. Mas quem passa ali é o Roger Guedes. Devolveu agora para o mosquito. Pediu de volta. Não, mano. Pelo alto. Oh, Thiago Silva. Oh, Thiago Silva. Que isso, mano. Estava apostando que ele ia tirar a bola de cabeça. Perdeu o tempo de jogo. 2 a 0 para o Palmeiras. Olha só. Gabigol vem arrancando. Viu o William. Boa bola tocada. O William. Que isso, William. Que isso, William. Que metida de bola para o Gabi. Mas o nosso gol não vai, mano. Não sai. Gustavo Mosquito com o William. Já olhou boa a bola para o Gabi. Vamos pregar no gol. Travado. Vamos fazer o nosso golzinho de honra. Vai lá, Mosquito. Olha para a área. Cruzamento fechado. Gabi dominou. Bateu. Espalma, Everton. Esse nível é apelão demais, cara. A gente já criou várias chances ali. O goleiro do Palmeiras simplesmente faz um milagre atrás do outro. Cássio na área. Bola cruzada para ele. Everton tira. Sobrou para o Marcelo. Não domina. Fim de papo. Três dias e uma rodada foi embora. A gente caiu para a sexta posição. Mas ainda estamos no bolo. E parece que deu tudo certo aí com o João Paulo, hein, cara. A Corinthians acaba de anunciar mais um contratado. E é um goleiro. Possivelmente para botar aí o Cássio no banco. Que não está fazendo grandes partidas. Às vezes na bola individual, né. Cara a cara com o atacante. Ele sai mal e acaba fazendo gol. Apesar de jogar bem em alguns momentos, o Willian tem moral com a gente, mas está lesionado quatro dias. Vai o Mosquito para o jogo. É o Química Arena. Mais um clássico aí para o Timão. Bola vai rolar contra o Peixe. Agora é em casa, velho. Mais do que obrigação vencer. Confronto direto. Autoriza o árbitro. Bora para dentro, mano. Olhou para a área. Todo mundo aí na segunda trave. Bola levantada por ali mesmo. Tirou de boa. Roger Guedes tem um contra-ataque para o Corinthians. Vamos olhar o Gabi. Protegeu o Gabigol. Já viu passada do Mosquito. Na ponta esquerda ele apareceu de elemento surpresa. Botou gás, botou velocidade. Cruzou para o Gabi. A bola chora ali na defesa e não chega. Quando se tem Michael na batida é bola venenosa sempre. Preparou, mandou. Mas no meio do gol. Vamos, Gabi. Mosquito embrasado. Para tentar o contra-ataque tem poucas opções. Voltou com o Gabi. Vina. O Roger Guedes passou aqui. Enfiada de bola. Posição legal, legal, legal. Perdeu o Gabigol. O Roger Guedes, aliás. Eu tinha que ter cavado essa, moleque. Mas estava tão de frente. Acreditei que não tinha como errar. O Roger Guedes bate alta. Canto meio alta, né? Tinha que ser bola rasteira. Canhotinha do Michael ou a canhota do Marcelo, cara? Temos duas opções. Vou bater com o Michael. Vamos que o Michael vai acertar essa. Vai, Michael. Vai, Michael. Acertou. Mas a gente fez muita curva. Madson, bola cruzada. Marcos Guilherme espalma Cássio para o meio da área. Cássio, tu tá maluco. É bola para o lado, meu irmão. Vamos que tem contra-ataque corintiano. Mosquito escondeu na defesa. Tá, Belinha Santista. Ele vem. Marcos Guilherme. Cássio de novo para o meio. E o cara, o Ricardo Goulart. Perdeu um gol inacreditável sem goleiro. Que sorte a nossa. Mas que falha do Cássio. Outro rebote para o meio. Vamos, Vina. Carrega essa o Gabi. O Roger Guedes está passando. Bola para o Roger. Não perde. Não perde. Gol do Corinthians. Roger Guedes. E o Goulart vai ser sacrificado aí pela torcida, mano. Perdeu um gol inacreditável e no contra-ataque do gol perdido. O Corinthians abre o placar nessa metida de bola espetacular do Vina. entre a linha de defesa do Peixe. O Patrick de Paula. Acionou o Gabi. Vamos que tem mais um ataque corintiano. O Mosquito escapou ali da defesa. Limpou bonito demais, mano. Vai ter que ser expulso. Carrinho por trás do Sanches. Juizão sequer deu cartão amarelo. É inexplicável, mano. Se a gente fazer uma falta dessa, é vermelho direto. Olha o Mosquito. Limpou os dois. O cara veio com a trava no calcanhar dele, velho. Trava alta. Juiz não marca. Vamos na falta aí. Capricha então, hein, mano. Capricha essa, Michael. Capricha na bola, Michael. Dentro. Gol do Corinthians. Michael. Bateu três faltas. Três boas faltas. Nessa ela tinha que entrar, mano. Lá dentro. Canhotinha afiada, curva venenosa. O Corinthians faz dois a zero na Neoquímica. Aí tem bola rolando. No segundo tempo, o Sanches tentou uma caneta, mas se complicou, hein. Deu contra-ataque para o time do Corinthians. Gabigol foi pego ali. Juizão deu vantagem. Aí o Mosquito, bola embrasada. Patrick de Paula sozinho. Bateu, voltou. Vina, espalma. Roger Guedes. Gol do Corinthians. Roger Guedes de novo. Três a zero, mano. Esse é o time, esse é o pique. Na Neoquímica a gente tem que mostrar quem é que manda nessa parada. O clássico vai sendo vencido com muita moral. Patrick tentou uma vir na outra. Roger Guedes a chamada. Gol feito. Que o Ricardo Goulart perdeu, né. Mas a gente fez. Aí bola alçada na área. João Vitor tá ligado. Tirou tranquilo. Maicon. Contra-ataque corintiano. Mais um dos venenosos. Vamos, Vina. Carregou. Distribuiu errado. Bota no Maicon. Ganha essa. Vai com o Marcelo. De prima no Patrick. Tá pedindo o Maicon de novo. O Goulart chegou agora na bola. Dominando e tocando pro Gabi. Do jeito que ele gosta. Solta a bomba de Ogenes. O goleiro reserva do Santos. Tentou ali o Marcelo na bola. Mas voltou com o Peixe. Sanches já desarmado pelo Fagner também na bola. O jogo tá justo no segundo tempo. Bola tocada no Mosquito. Toca devolve no Gabi. Vamos esperar a passagem do Maicon. Viu o Vina aqui. Bolão. Que golaço. Mais um. Caraca, mano. Tá tocando demais. É o tic-taca do Corinthians. Thiago Silva. Thiago Silva. Perdeu de novo. E o Cássio dando rebote venenoso ali no Marcos Guilherme. E o Vitor pega. Tem contra-ataque do Corinthians. Olha onde tá o zagueirão. Tá se mandando. Se ninguém marcar, a gente vai dentro do gol. Ele vem. Toca no Gabi. Agora, agora, agora. Gabi. Gol. Laço. Gol. Gol do Corinthians. Acabou, mano. Encerra esse clássico que já tá feio pro Santos. Gabigol, Gabigol. Que sapatada na gaveta. 4 a 0. Cassião. Tocou errado, Cassio. Saída ali complicada nas costas do nosso jogador. Vai brigando o Thiago Silva. Desarma. Segue. Pegou. Vem contra-ataque de novo. Cabe mais um, pai? Cabe mais um? Patrick de Paula no Gustavo. Deu um coice nela. O Gabi toca. Devolve. 1, 2. Pra entrosar. Pra deixar a marcação maluca. Patrick de Paula dentro do golaço. De novo. Golaço de novo. Gol do Corinthians. 5. 5 a 0, mano. Que isso. A gente jogou demais a nossa disparada. A nossa melhor partida nessa série. Atropelando o Santos. A gente quase começou perdendo com um gol inacreditável. Perdido pelo Goulart. Depois o time engrenou. Essa tabela aí no meio, cara. Os atacantes com o meia atacante e os meias de ligação chegando junto. Tá demais. O time tá entrosado com 95 de espírito de equipe. Olha onde o Patrick de Paula tava, moleque. 5 a 0 mais do que merecido. E vai acabar o jogo, hein, mano. Vocês acabaram de presenciar uma cena de, mano, assalto. Assalto não, né. Uma cena de atropelamento. A gente passou o carro pra cima do Santos. Sem dó nem piedade. 5 a 0, mano. Jogaço. Com essa vitória pra cima do Peixe, cara. A gente segura eles lá na terceira posição e ficamos com 49 em sexto. Estamos a 2 do G5, mas a gente quer o G4 pra ter a vaga direta pra liberta. Temos o William recuperado de lesão, mas tá seta pra baixo. Provavelmente a gente joga só o primeiro tempo com ele. Já o Michael, infelizmente, cara, não vai ter jogo, né. Seta extremamente pra baixo. Lá na defesa, o Thiago Silva é o mais cansado. A gente vai ter que sacrificar ele. E vamos com o Bambu. O time pede bem espírito de equipe, mas é o que tem, né. Não dá pra fazer milagre. Senhoras e senhores, olha a bola linda que vai rolar nesse gramado lindo também. É o dragão atlético goianiense, o nosso adversário. Vamos manter pelo menos 10% do que a gente conseguiu jogar contra o Peixe pra buscar a vitória. Shailon, batida de longe, totalmente sem direção. E preparou ali, mandou fraquinho pro Cássio. Achei que ia sair um chute forte. Era pro Patrick de Paula. O passe não saiu. Bola de cavada, Fagner. Vamos, Cantillo. Comemos cá. Ah, Cássio salvou. Chega o Atlético Goianiense. Ninguém marca. Cássio espalma de novo pro meio do campo. Pro meio da área. E acaba o primeiro tempo. Tá 0x0. A gente não tá fazendo um bom jogo. Infelizmente não deu pro William, cara. Essa seta pra baixo tá matando ele. E eu vou fazer o seguinte. Vamos mudar ali. A gente entra com o Keno. Bota o Keno de lá. Deixa o Roger Guedes do outro lado. Ou melhor, vamos tirar o Roger Guedes também. Vai Gabi e Yuri Alberto ali de centro-avantes. E também o Keno, cara. Que rende 73 como segundo atacante. Lá no meio vou colocar o Juliano. Já que o Vina também tá seta pra baixo. Rola a bola aí pro segundo tempo. Vamos buscar mais uma vitória no campeonato. Gabigol. Toca de boa. E o Yuri Alberto já viu o Keno. E que bolão pro Keno. Chegou batendo. Rede. Gol do Corinthians. As mexidas mais do que certeiras a gente fez, cara. Na saída de bola já deu muito certo. Olha o tapa. Keno, Gabi. Gabi e Yuri Alberto. Yuri Alberto, Keno. Os dois atacantes que entraram. E tá lá dentro o molecote. Erraram o passe. Patrick antecipa. Aí bola pro Keno. O Gabi forçou, né? Tocou na fogueira. Não deu pra dominar. O Atlético tenta. Ih! Sai errado, mano. Entendi o lado errado pra marcar. Marcelo evita a saída de bola. Aí o Patrick. Tentou colocar por cima. A bola não passa ali. O Atlético vem pressionando. Marlon Freitas. Cássio de novo. Agora espalmando muito bem pro lado. Cássio pressionado. Saiu na qualidade pro Marcelo. Patrick de Paula já faz o giro. Toca. Vamos acionar o nosso lateral Fagner. Num sacrifício já cansadão. Ele segue em campo. Yuri Alberto com ela. Segurou, esperou o Fagner. Boa bola. Tem o Keno. Tá chegando o Gabi. Bola muito à frente. Tirou de boa a defesa, mas a sobra é nossa. Vamos trabalhar no meio pra chegar chutando. Muito forte pro Juliano. Voltou no Gabi. Brigou ali. Perdeu. O Atlético tenta. A gente pressiona com dois, mas não pega essa posse de bola. É apelação, mano. Essa marcação. Já viu de boa a ação o Yuri Alberto. Gabi. Yuri de novo. Atropelado o Gabigol. O juizão não entende. Falta de novo. Ele tá deixando o jogo seguir. Aqui o Marcelo toma e ele dá falta. Pros caras ele marca. Pra gente segue o lance. Vamos dar mole não, cara. O Fagner já não tem mais nada. A gente vai de João Pedro. E vamos tirar o Marcelo também. Pra melhorar os laterais e ter opção de velocidade. Bola à frente. Patrick de Paula tomou. É pra matar o jogo. É pra matar essa parada. O toque. Yuri Alberto espera. O João Pedro cavou a falta. Seguiu o lance. Acabou o jogo. Fora de casa. Três pontinhos a mais pro Corinthians. E com mais essa vitória. Olha só o que temos. Sexta posição. Mas estamos a dois da terceira. A gente vai buscar até o limite. Neoquímica Arena de volta. Agora pra enfrentar o Furacão. Bora buscar a terceira vitória nesse episódio. Encaminhar nossa vaga rumo a pré-libertadores garantida. E depois é claro a vaga direto na fase de grupos. O Furacão toca bem. Vem chegando. Orehuela na linha de fundo. O Patrick tentou. No rebote ele toca. Marcelo. Cássio trave. Corta ali de qualquer maneira. O Leirão Bento dá uma bomba pra frente. Thiago Silva escorou. Tem o Corinthians. O Gabi segura. Espera a passada do Vina. Bola de calcanhar. Tá tabelando o time. Vem chegando de novo. Aí marca forte o Furacão. Patrick de Paula distribui no Maicon. Tá pedindo o Willian. Tocou pro Vina. Boa jogada. Mas vai pra linha de fundo. Furacão chegou. Batida de longe. O Cássio só acompanha. Marcelo Cirino. Terence. Terence. Sozinho, cara. A gente não marcou ali a entrada dele na área. Furacão 1x0. Protege o Vina. Estica ela pro Fagner. Vamos, Willian. Vamos, Willian. Recebeu. Linha de fundo. Dominou. Olhou. Cruzou. Fechadinho pro Roger Guedes. Ele não chega a tempo. Roger Guedes. Valeu a raça. Recuperou. Tocou no Gabi. É pra girar. É pra fazer. Gabigol. Gabigol. Tá o Corinthians com a posse de bola. Vina. O toque ali. Roger Guedes. Gabigol. Era pro Vina. De novo. Ele recupera. Ele cavou. A falta. Cada juizão não dá uma pra gente, mano. Ele não marca uma. Primeiro tempo tá 1x0 pra eles. Vamos fazer aquele esquema de novo. Meter o Willian ali de meio atacante e botar alguém veloz, cara. Eu vou pôr o Yuri Alberto que ele entrou muito bem no último jogo. E pode fazer uma tabela aí com o Gabi. Michael vem dando velocidade. Esticou ela no Yuri. Tabelou com o Willian. Boa bola aqui. Tabela sensacional. Sensacional esse golaço do Corinthians. Gol do Corinthians. Empatamos. Estamos de volta pro jogo. 63 minutos. Olha a jogada. Yuri, Willian. Willian, Roger Redis. Roger Redis. Gabigol sozinho, moleque. Deu pra parar, pra pensar e tocar de leve na saída do goleiro. Lateral. Marcelo pro Willian. Os dois cabeludos do Corinthians. Aí o Marcelo vai chutar. Preferiu o toque no Michael. Gol do Corinthians. Vira, vira, virou. Timão na Neuquimica Arena. 2x1 pra mostrar quem é que manda nessa arena, nesse estádio. Boa bola. Michael de canhotinha cruzada. Indefensável pelo Bento. 2x1, moleque. Chegamos à virada. Alteração novamente nossa. Funcionou de boa. O Willian no meio e o Yuri Alberto jogando. Aqui domina o Gabigol. Tentou enfiada de bola. Vai terminar o jogo, hein? Vai acabar a partida. Virada espetacular do Timão. 2x1. Nossa terceira vitória seguida. E olha o Gabi aí, mano. Tá com moral ou não tá com essa torcida? Tá com uma moral gigante, moleque. Vai sendo eleito melhor em campo. Tira a camisa, comemora e mostra que tá 100% fisicamente. Tirando aquele início que a gente jogou melhor contra o Palmeiras. Mas perdemos. O resto o time atropelou, cara. 33ª rodada. Chegamos à terceira posição e o próximo vídeo é o último dessa temporada. A gente vai tentar permanecer aí no G4 e garantir a vaga direta pra fase de grupos da Libertadores. Tamo junto sempre e até a próxima, moleque.